Ae, certa safenk, manda putaria pra todas elas, viado Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta É, ele mesmo, ele mesmo hein! É o DJ Nogueira, é o DJ R7 Kinksadinha, sarradinha, travadinha, vá novinha-vas-úva-da-você dá-lo devagar Kinkadinha, sarradinha, travadinha, vá novinha-vas-úva-da-você dá-lo devagar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar buceta pra suar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar buceta pra suar Sua buceta, tua xereca Pensei que era amadora Mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Sarrada de bunda no pau Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora Mas eu era profissional Essa sarrada de bunda no pau Sarrada de bunda no pau Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora Mas eu era profissional Hoje a tropa tá presente Eu vou falar o que tu gosta Hoje a tropa tá presente Eu vou falar o que tu gosta É ele mesmo, ele mesmo, hein É o DJ Nogueira, é o DJ R7 Quem cadinha, sarradinha, travadinha Fá novinha, vó safada, vó safada, vó곡ada devagar Quem carradinha, sarradinha, travadinha Fá novinha, vó safada, vó unionsima Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar muceta pra suar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar muceta pra suar Olhe! Pensei que era amadora Mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era armadura, mas era profissional É ele mesmo, ele mesmo, o DJ Nogueira, o DJ R7 Esse é o Nogueira, porra